Só dela pede que porra, 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 porra Da filha da puta, e porra, porra, porra Da filha da puta, e porra, 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 porra Que ela sou eu não gostar Eu te avistei lá do bailão, caféza-me, fui Eu te avistei lá do bailão, caféza-me, capiranha Eu te avistei lá do bailão, do bailão, do bailão Caféza-me, capiranha, vai Chupa Juliana, seta Juliana, vai Chupa Juliana, seta Juliana Pede que porri, porri, porra, porri, porra Porri, porra, filha da puta Porri, porri, porra, porri, porra Eu te avistei lá do Pepsico Eu te avistei lá do cognizão Eu te avistei lá do programa Eu te avistei lá dohoo Eu te avistei lá do częściiro